As datas especiais nunca passam em branco pela Cacemes. O Dia dos Pais foi celebrado de maneira especial pelo time da Literatura Cura no Hospital Cacemes de Campo Grande, com entrega de cartinhas personalizadas feitas à mão para os beneficiários que são pais. Um momento especial de cuidado e humanização. Estou feliz porque é um trabalho que vem de encontro na necessidade da gente que está aqui, hospitalizado. E vocês vêm num momento que estão sendo colhidos por vocês, pela equipe de enfermeiros, de médicos. É muito importante que você saia do hospital com outra mente, outra cabeça, outro pensamento, né? Muito bom. Ao todo, mais de 30 pais beneficiários receberam o presente da Literatura Cura. As acompanhantes também se emocionaram com a homenagem de Dia dos Pais. Ele está muito emocionado, né? Eu também muito grata por esse momento. E eu agradeço a todos vocês, porque nesse momento a gente precisa sim ter esse momento de apoio, esse acolhimento, né? E a dedicação de todos. Ver esse pai receber e se sentir verdadeiramente amado e acolhido por nós. E trazer à tona das suas memórias afetivas toda a importância que ele possui como homem, né? Na vida de alguém, como pai, é muito belo e muito importante para a gente também. Legenda por Sônia Ruberti